Na noite de ontem, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou em uma reunião com os conselheiros deliberativos da equipe que os name rights da Vila Belmiro serão vendidos. Na mesma reunião, Marcelo Teixeira disse que esse acordo não interfere nas negociações com a W. Torre sobre a Arena. Segundo o mandatário santista, foi enviado à empresa o MOU, Memorando de Entendimento, onde a equipe apresentou algumas alterações no projeto. Na manhã da próxima quarta-feira, será realizada uma entrevista coletiva, onde o presidente do Santos falará sobre a venda dos name rights e também sobre o andamento da nova arena.